Vocês viram aí com a Bruna como fazer uma fantasia boa e barata, né? Agora, eu e a Thay Ângelo vamos ensinar a você a fazer uma maquiagem pra você pular linda, bonitona no carnaval, né Thay? Na verdade, quem vai ensinar é a Thay. Eu sou só modelo aqui, né? Pra fazer a maquiagem durar no carnaval, com esse calorão todo que faz, tem algum segredo? Temos, temos várias dicas, né? A primeira dica é você lavar bem o rosto antes da maquiagem, porque a pele mais limpa vai segurar mais tempo os produtos. Você pode lavar com água gelada, ou você pode colocar uma pedrinha de gelo num saquinho, passar no rosto, porque isso vai contrair seus poros. Agora eu tô vendo várias cores aqui em cima da mesa. Vale tudo no carnaval? Vale misturar boca roxa, olho verde? Tudo pode? Vale, eu acho que vale sim. Se tá de acordo com a sua fantasia, ou o seu look, o seu estilo, né? A gente tem poucos dias no ano que nos permitem a gente ousar mais olho tudo, boca tudo, glitter, lantejoula, eu acho que vale sim. Bom, dadas as dicas, agora a gente vai começar o passo a passo. Vambora, vamos maquiar? Vambora. Fica linda no carnaval. Bom, agora que eu fiz o traço básico, né? Comecei com o delineador preto, eu vou incluir o azul, que é uma cor que tá usando demais agora. Então, como eu fiz uma coisa mais básica nos olhos, eu vou começar a incrementar com alguns acessórios. Esses eu encontrei em lojas de bijuteria mesmo, armarinho, material pra artesanato. Gente, calma, para tudo. Então, no carnaval, a gente não usa só maquiagem, pode usar também pedra, ela tem aqui paetê. Isso, lantejoula, purpurina. E a dica pra colar é uma cola de cílios, que não vai agredir a sua pele e vai resistir bastante no calor. Agora que os acessórios já estão aplicados, eu vou finalizar com uma boca de glitter. E aí tem um truque pra segurar esse glitter e você poder dar um beijinho, beber um pouquinho, que é o fixador de sombras. Eu vou aplicar um batom vermelho, um fixador de sombras e a purpurina por cima. Ai, que lindo! Gente, super colorido, super carnaval e super criativo também, né? Isso é, né? Adorei, tem ótima ideia pra você pular o carnaval bonitona, charmosona, né, Thay? E gastando pouquinho. E gastando pouquinho, que é melhor ainda. Obrigada! Pronto, agora vamos pular o carnaval, né, gente? Pronto, agora vamos pular o carnaval.